Bem, Júlio, Rivotril, seu remédio faz tão mal, por que tanto médico passa, né? Eu recebi essa pergunta num dos vídeos que eu falo sobre os riscos ou preocupações sobre o Rivotril, que vocês mesmo fizeram a pergunta, né? E ser humano é complicado, porque às vezes a gente tem pessoas em situações bem diferentes com a mesma pergunta, né? Vou dar dois situações pra você entender. Tem pessoas que estão tomando Rivotril porque a vizinha toma, a amiga toma, a prima toma e acaba tomando. Não tem orientação médica, passou no médico lá, o médico deu, depois ela pediu pro outro repetir a receita e tá problemático. Essa situação é muito problema. Essas pessoas que a gente sempre alerta do risco da medicação. E tem outro caso, você que tem uma dificuldade pra dormir, seu médico já diagnosticou transtorno de ansiedade, depressão, começou o tratamento, mas você continua tendo dificuldade pra dormir e seu médico prescreveu. Essa situação aqui é um paciente que está controlado no uso do remédio. O Rivotril, ele é utilizado pra ajudar dormir sim. Ele é dentro de um contexto, muitas vezes o paciente está tratando outras doenças, o sono ele não recuperou, o sono, falta de sono dele está prejudicando a qualidade de vida dele, está prejudicando, aumentando muitas vezes o transtorno de ansiedade, depressão. E a gente, o médico prescreve, eu prescrevo. Não tem jeito, tem paciente que às vezes precisa, descobrindo tumor, muito ansioso, isso aqui não tá dormindo bem, a gente vai fazer a prescrição. São situações completamente diferentes. Essa situação aqui, você ficar tomando Rivotril é arriscadíssimo, porque é dose dependente, então você começa a aumentar a dose, você não tem o controle da doença de base, você não tem o diagnóstico, o médico não tá acompanhando você, vendo se você precisa, se você não precisa. Você vai mudando de médico pra médico, pega a receita e depois vem outra. Isso é complicado. A medicina precisa de um acompanhamento, que a gente chama, né, de um acompanhamento horizontal, por muito tempo o médico vai te conhecer, pro médico ver a dose, ver se tá ok, ele vê se vai aumentar ou não. Se você vai migrando de médico pra médico, isso é complicado. Se você nem vai pra médico e pega da vizinha, isso é pior ainda, tá bom? Ah, Júlio, mas é difícil, às vezes, receba aqui um comentário, é difícil pelo SUS, às vezes... Posto de saúde é o médico, inicialmente vai ver essa parte das medicações. Quando ele precisar de um especialista, um neuro, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ele vai fazer o acompanhamento. Então, eu sei que não é fácil, né, é fácil fazer um vídeo falando pra você. Eu sei que a realidade, né, no dia a dia é um pouco mais difícil. Mas, você vai se prejudicar se você aceitar ou dizer, ah, não vou conseguir médico de jeito nenhum e fazer uso por conta própria, porque se o avizinha precisa ou se o conhecido precisa, você compra com a receita dela ou alguma coisa desse jeito. Esse sim, é complicado. Usar o Rivotril com orientação médica, é o remédio que tá aí, mas precisa, não só aqui no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, é ok, né? Mas o médico vai olhar todos esse contexto certo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.